Fala galera do meu quintal para quem não me conhece meu nome é Alexandre e hoje eu vou trazer para vocês uma atualização do meu pé de pêssego no quintal olha que coisa incrível pessoal esse é plantado na terra né eu tenho várias frutíferas em vaso e vim trazer uma atualização para vocês porque olha que florada incrível que esse meu pé de pêssego está saindo pêssego olha que maravilha essa vareta de produção pessoal olha o tanto de florada e aqui se vocês perceber já tem um pêssego olha que incrível e tá saindo mais ó olha o tanto lógico você não vai poder deixar tudo isso de pêssego aí porque não aguenta né mas olha como que tá meu pé de pêssego pessoal ele já caiu praticamente todas as folhas né é normal e algumas varetas eu já eu já cortei as pontas eu diminui ele um pouco né depois que sai a florada você vem diminui um pedaço da ponteira porque uma que ela tava muito comprida e eu não tenho tanto espaço e outra que é para tá ajudando aí na produção então isso eu venho aprendendo né fazer podas claro que o pêssego tem uma poda aí um um pouco diferenciada mas olha como que tá aberta olha essas barrigada pessoal coisa linda é assim que tem que ficar tá vendo toda essa estrutura tem os vídeos de que eu fiz poda do meu do meu pé de pêssego e agora ele tá me respondendo com um florado aqui mais um botão floral olha que incrível esse foca lá ó maravilha pessoal aqui também vai sair uma floração como eu disse eu já fui diminuindo algumas ponteira só dar uma rodeada aqui para mostrar para vocês que já tem alguns pêssego ali olha isso e essa essa vara de produção as gemas estão tudo querendo acordar e aqui também já tá saindo novas novas vegetações que vai se transformar na guia de produção para o próximo ano né é assim que funciona ele produz num ano aí no outro ano ele vem com novas vegetações ó é como aqui ó se eu aprendi também pessoal contudo eu aprendo muito com o Cercer medijana aqui ó e essas gemas de produção ó aqui ó são dois pêssego de um lado e a do meio é a vegetação tá vendo olha que incrível falar onde esse foca aí ó tá vendo ó esse já são dois pêssego pequenininho e a essa outra do meio é a nova vegetação essa nova vegetação ela vai transformar em produção o próximo ano e é assim que vai acontecendo ele vai se renovando e olha aqui ó mais um mais um pêssego pessoal olha que lindo olha que incrível é um pêsseguinho claro né eu não sei se vai segurar esses frutos eu ainda não colhi nenhum pêssego aqui nesse meu pêssegueiro ele já tá aí com mais de três anos né que eu já plantei eu posso pegar a data certinho mas eu tenho certeza ele tem mais de três anos já acredito que já tem uns quatro anos e agora sim ele tá saindo várias florações como eu disse para vocês ó já diminui eu fiz todas as varetas e passei tinta tudo onde eu diminuo aqui eu passei tinta latex por quê porque essa tinta contém fungicida olha isso olha que barrigado incrível pessoal que ele fez ó e aqui eu diminui tá vendo já diminui porque ele tava muito grande já tava brigando com minhas outras plantas e esse branco é tinta tinta latex olha aqui pessoal essas geminhas tá vendo ó são três ó uma são as gorduchinhas que o Sérgio fala né aqui ó ver se dá para pegar essa olha lá são três ó as duas aqui as duas das pontas são pêssego a do meio é vegetação então essas aí vai vir em produção também ó pode ver que são três tudo que tiver essas três geminhas que são gorduchinhas olha lá as duas das laterais são fruto e a do meio é vegetação que é esse caso que eu expliquei aqui para vocês ó que você vai entender certinho aqui ó olha lá olha lá as duas das pontas são pêssego e a do meio é vegetação então é assim é uma atualização que eu tô fazendo né como que tá o meu pêssegueiro no quintal que me pediram né para fazer esse vídeo então eu tô atrapalhando aqui tá entendendo mais floração e é claro agora vamos ver se ele vai segurar os pêssego e lembrando que os pêssego você tem que ensacar porque senão vem a mosca aí da da fruta e faz um estrago mas ainda que não tá muito humildinho mas na hora que ele tiver mais ou menos do tamanho de uma azeitona aí você já começa a ensacar mas olha que vara de produção pessoal coisa incrível que tá esse meu pêssegueiro espero que agora eu venho colher pêssego mas ele tá bem bonito olha essa estrutura olha que poda bem aberto onde pega bastante sol então as podas são muito importantes para as frutíferas e adubações é claro mas as podas é muito importante porque ele tá bem aberto ele não é alto ele é baixo porque eu não tenho tanto espaço aqui já diminui as varetas dele e assim vamos cultivando pessoal então se você gostou deixe seu like compartilha esses vídeos se inscreva no canal que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser com as colheitas e o que eleita esses pêssegos valeu e fui